Quando a Artemisa fala, eu recebo muitas cartas, ela não recebia não, ela ainda recebe, porque na região a comunicação via internet ainda é bastante prejudicada pelas características dela de infraestrutura precária ainda nesse sentido. Mas aqui fica aquela curiosidade, a interferência do público sempre foi fundamental no desenvolvimento das atividades da radiodramaturgia aqui, né Artemisa? Com certeza, a gente faz um trabalho visando o que o ouvinte quer, inclusive uma das novelas de maior sucesso que foi a Amazônia, foram várias que fizeram sucesso, mas a Amazônia eles gostaram demais porque eu me inspirei neles, a história de garimpeiros que iam para o garimpo, esqueciam suas famílias e voltavam anos depois como se tivesse passado um dia ou dois, não mandavam dinheiro, não mandavam notícias, muitas mulheres pensavam que eles tinham até morrido e eu recebia muitas cartas falando sobre isso, ah, procura meu marido que está assumido há dois anos, três anos, falei, gente, vamos falar sobre isso porque não é possível, né, assumir desse jeito e depois voltar como se tivesse passado três dias, né? E foi em que ano essa radiodovela? Olha, nós fizemos essa novela em 89, se eu não me engano, e ela fez um sucesso tremendo, né? Porque os ouvintes escreviam, os garimpeiros escreviam assim, tem tudo a ver com a minha vida, eu fiz isso mesmo e as mulheres também, nossa, parece que você escreveu a minha história porque eu fiquei muitos anos em ver meu marido e essa novela fez muito sucesso e fez com que muitos homens percebessem a importância deles darem notícias para suas famílias e continuarem sustentando suas famílias, porque quanta tragédia que acontecia por falta desses homens que sumiam, né? Era difícil. Caramba, tá vendo só? A interferência do público, ela sempre foi fundamental.